MÚSICA 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 Ensinei ela a tirar E fuzil me telegona No combate de uma guerra Será ela a vencedora Ela é de boa gente, de família justificada Ela é filha do tenente da marinha brasileira Ensinei ela a tirar, de fuzil um imperador No combate de uma guerra, pela ela é reservosa Ela é de boa gente, de família justificada Ela é filha do tenente da marinha brasileira E agora, meu bem, nunca vai te deixar Oh, meu bem E agora, meu bem, nunca vai te deixar Com carinho e com respeito, com paz dela eu vou falar Vou pedir em casamento, eles não vão recusar Porque sou um bom rapaz, filho de outro não faz Dei a ela uma batinha, com luz e deusa do mar Com carinho e com respeito, com paz dela eu vou falar Vou pedir em casamento, eles não vão recusar Porque sou um bom rapaz, filho de outro não faz Veio a ela uma batinha, com luz e deusa do mar E agora, meu bem, nunca vai te deixar Porque sou um bom rapaz, filho de outro não faz Porque sou um bom rapaz, filho de outro não faz Tchau, tchau